Música Boa noite, caldeirão! Boa noite! Boa noite, caldeirão! Boa noite! Aê, aê! Bataram estudantes até o capeta Fiquitante, o que vocês querem ver? Sangue! Capeta fiquitante, Jesus tá na gangue O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Batalha de sangue e conexão lá no estúdio E você tá ligado? Rimo sem ser arrogante Não vi sua cara na época do ranking Uou! 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 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do doeste Barulhos, barulhos, barulhos Barulhos do dodo aí, pai